Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo e bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um like! E, gente, hoje sim nós vamos estrear o Reality Round 6 aqui no canal. E, ó, vou falar um negócio, hein? Esse reality vai ser incrível! Sabe por quê? A gente tem 100 pessoas participando, valendo 10 mil reais. Exatamente! Se você assistiu o trailer, você sabe que o negócio vai ser animal. Nós vão ser várias provas e aí, cara, a pessoa que conseguir ir melhor e ter sorte, enfim, cara, um conjunto de coisas, vai ser o campeão. É 1 em 100 pra ganhar. Então, assim, é muito difícil. Então, gente, primeira prova, primeiro desafio que a gente decidiu fazer aqui é nada mais, nada menos do que o Batatinha 1, 2, 3. Quem assistiu a série sabe como funciona, mas eu vou explicar rapidamente aqui pra quem não assistiu. Nós vamos ter uma marcação, que é o início, e nós vamos ter uma marcação, que é o final. E aí, a gente tem uma boneca, que, inclusive, a boneca tá show, né? A boneca tá humanizada, o negócio tá topo. E aí, essa boneca, ela vai virar e eu vou falar ou verde ou vermelho. No verde, as pessoas podem andar, podem andar e tal, com o objetivo de chegar na marca final. Quando eu falar vermelho, é porque a boneca tá olhando pra todo mundo e, cara, se alguém se mexer nesse momento, já era. Então, mano, tem que ter músculo de aço, tá ligado? Pra ficar realmente parado, porque no meio dessas paradas com os guardas, eu, todo mundo vai dar aquelas complicadas na vida, né? Vamos começar esse desafio, vamos começar o reality. E eu já vou pedir pra você, mano, arrebenta de joinha. Deixa muito, muito like, porque eu já disse, eu já prometi, vou prometer aqui também. Se esse reality vocês curtirem, eu vou fazer um reality no início do ano que vem, valendo 100 mil reais. E aí, mano, é isso. Não tô prometendo, tipo, ah, se alguma marca investir, não. Se vocês curtirem, eu mesmo faço. Fechou? Então, bora começar o Batatinha 1, 2, 3! Então, vamos começar esse desafio. Vocês estão preparados, galera? Sim! Meu Deus, deixa eu perguntar um negócio. Alguém aí tá com o número 456? Ah, então tá, melhor tirar o protagonista da série, que o cara ganha, né? Então, alguém tá com 001? Opa! Chega aí, chega aí, deixa eu só perguntar um negócio pra você. Você não é tão velho como o cara da série, né, cara? Mas tá, tá, as horas estão iguais. Mas fala aí, cara, tá ansioso, tá afim de ganhar esses 10 mil reais? Muito ansioso, vai dar tudo certo, eu vou ganhar, tamo junto. Vamos ver, mano, vamos ver. Vou ganhar. Se você ganhar, você já sabe o que você vai fazer ou vai pensar? Vou arrumar meu carro. Ah, moleque, boa. Fechou, então boa sorte aí pra você. Vamos que vamos, bora começar. E aí, vermelho! Olha essa posição aqui que o 003 chegou. Mano, tá de boa? Pode falar. Não. Não? Não. Caraca, mano, olha isso aqui, ele tá tremendo aqui, ó. Verde. Vermelho. Opa! Temos o primeiro eliminado. 0,35. Putz, grila, mano. Primeiro eliminado. Nossa, caiu. E vamos continuar. Primeiro eliminado. E é isso. Cara, a galera tá muito concentrada, juro. É impressionante isso aqui, é impressionante. Verde. Vermelho. Se vocês olharem o pessoal todo, tá todo mundo assim, muito concentrado. E o tempo tá rolando. Vocês têm sete minutos. Vamos lá, vamos continuar. Verde. Vermelho. Nossa, olha essa pose aqui também. Essa pose é doida. Onde é que? Meu Deus. 58. Como é seu nome? Lucas. Tá difícil. Verde. Vermelho. 009. 009. Temos a segunda eliminada aqui no Batatinha. Nossa senhora, já era. Agora a gente vai dificultar um pouquinho essa brincadeira. Me dá uma arminha aqui. E agora vamos achar algumas pessoas pra dificultar. Os guardas podem todos atirar água aí. Se alguém mexer, já era. Ninguém, meus guardas? Galera, tá gostando. Tá gostando da água. Realmente tá impressionante isso daqui. O pessoal não mexe o músculo. A gente já tá pra frente da prova, né? Pra frente da metade da prova. E só duas pessoas foram eliminadas de 100. Isso é loucura, mano. Isso é loucura. O pessoal não tá mexendo o músculo. Bom, a gente vai ter que dificultar um pouco isso, né? Porque senão não vai ter eliminado. Verde. Vermelho. Opa. Opa, uma eliminada. Tem o pessoal que é um pouco mais conservador na andada. Por exemplo, nós temos aqui a 57. Que, como que é seu nome? Letícia. Não, e eu sou muito amigo, né? Encostando nela aqui. A sua estratégia tá de ir devagar. Será que vai dar tempo? Vai. Bom, vamos lá. O pessoal ainda tem 5 minutos. Foi metade da prova. E agora a gente vai dificultar um pouquinho. Sabe fazendo o quê? Usando os tracks. Vamos lá. Primeiro track. Eita. Isso aqui já se preparou. Tá tampando o ouvido. Vamos ver se funciona. Ei. Tá. Mexeu? Alguém mexeu? Alguém mexeu? Ela? Já era 79. Toma. Ah! Que é isso, cara? Rapaz, essa aqui tá focada, ó. A pose que ela parou. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se ela vai mexer com uma bexiga d'água na cabeça. Não mexe. E essa piscadinha aí? É, Laia! Cara, olha essa pose aqui. Essa pose é muito difícil de manter. Ele tá com o braço suspenso. Meu Deus! Sem se mexer. Sem se mexer? Ela dá uma mexida. Nossa! Quase. Quase, hein? É. Ah! Tá apertado pra fazer xixi, amigo? Pode falar comigo, que tá com medo. Não, 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 não. Vamos lá esperar a velha. Cache! Opa! Vamos lá. O tempo tá acabando e nós temos poucos eliminados. Verde! Vermelho! 0,63. Mano, o pessoal vai começar a ficar com pressa. E eles vão precisar cruzar aquela linha. E, mano, eles vão ter que acelerar demais. Principalmente o pessoal que tá lá atrás. Porque senão, mano, já era. Não vai ter como passar pra próxima fase. Ei! Vermelho! Eu estou começando a ficar levemente preocupado. Ninguém é eliminado. Mas, ó, vou falar. O pessoal tem só mais 3 minutos. 3 minutos pra cruzar a linha. Não tá fácil pro pessoal que tá lá atrás. Temos uma desistente. Como que é o seu nome? Vitória. Vitória. Tem que ajudar ela aqui. Calor demais. Calor rachando. É difícil demais. Parabéns. Você foi forte. Mas é o jogo. Desafio. Mas é isso. Obrigada. Vamos ter próximas vezes. Fechou? Vamos lá. Vamos continuar, gente. Galera, nós vamos ter, provavelmente, as primeiras pessoas cruzando agora a linha. Verde! Vermelho! Ai, gente. Tá doendo o pé, hein? Tá doendo muito o pé. 0, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Deu uma cambalhada. Ele deu uma cambalhada? Cara, olha a distância disso daqui. Tava muito perto, mano. Ei! Vermelho! Passaram, passaram. Vocês têm... 73. Você viu o que aconteceu? Maria Júlia, a hora que eu falei, vamos com você, foi no verde. É isso, cara. Acontece. Você participou do concurso ADR. Aí, ó. Você participou do concurso ADR, tá aqui gravando com a gente. É isso aí, mano. Muito massa. E eu vou falar um negócio. Se vocês quiserem ter a chance de participar nesses desafios valendo dinheiro, mano, é só você se inscrever no canal. Se inscreve que eu tô selecionando inscritos. Inscritos pra participar dos desafios. Inscritos pra realmente, meu, jogar aqui com a gente e concorrer a dinheiro. Mas, enfim. Valeu, Júlia. Nossa, já era. Já era, mano. Já era. Verde! Vermelho! O que você está fazendo? Caraca! Verde! Vermelho! Verde! Vermelho! Graças a Deus! Estamos chegando aí à reta final da prova. Falta aproximadamente um minuto e meio pra galera conseguir passar. E a gente tem algumas pessoas que estão pra trás. Estão bem pra trás do meio ainda. Esse pessoal vai ter que acelerar bastante. Senão, não vão conseguir ultrapassar a linha de chegada. Aqui, uma dando força pra outra. Meu Deus do céu, hein? Verde! Vermelho! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Ela tá com a perna... Ih! Mexeu. Mexeu, mexeu. Verde! Vermelho! Nós temos cinco segundos. Verde! Vermelho! Nossa! Caiu! Caíram, 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 caíram. Elimina! Pode eliminar. Três segundos nós temos. Verde! Dois! Um! Aconteceu algo muito louco agora. Vocês três estavam, tipo, com muita pressa pra chegar na linha de chegada. Porque vocês tinham ficado um pouco pra trás. Faltavam três segundos. E aí, eu falei verde e falei três, dois, e aí vocês acharam que era uma palavra. E os três pararam. E assim, acontece. Vocês foram os três últimos eliminados aqui da batatinha frita. Não tem o que fazer, então guardas, podem vir aqui, calma aí. Como é o seu nome? Vinícius. E o seu? Gustavo. Gustavo e o seu? Keila. Keila. O que vocês acharam, velho? Quero saber de vocês. O que vocês acharam de... Porra, meu pé tá formigandado. É? Dor na perna pra caramba. Vocês assistiram ao Round 6? Quando você olha assim pra série, parece que é um pouquinho... Tipo, você... Ah, você consegue ficar parado e tal, mas é tenso, velho. É tenso. Então, enfim, parabéns pra vocês. Obrigada. Mas, os três últimos eliminados aqui do batatinha. Um, dois, três. A segunda prova é a prova do biscoito. Se você assistiu o Round 6, você provavelmente lembra dessa prova porque é muito característica. A gente tem um biscoito de açúcar e aí a gente tem formas desenhadas nesse biscoito. E o objetivo das pessoas é destacar essa forma. Antes da gente começar, os guardinhas passaram de mesa em mesa fazendo um sorteio pra ver quem ia ficar com o quadrado, quem iria ficar com o triângulo. A gente decidiu colocar só essas duas formas porque, como eu falei, a prova já é bem difícil. E essas formas, elas são um pouquinho mais fáceis. Então, o objetivo é realmente pegar essa agulha e destacar. Detalhe, não pode quebrar a forma. Não pode. Se quebrar a forma geométrica, a pessoa está eliminada na hora. Detalhe, vocês vão ter 10 minutos pra fazer isso. O tempo é corrido. Acabou também, as pessoas estão eliminadas. Então, é isso. Eu acredito que esse desafio vai eliminar bastante gente. Se eu fosse chutar, eu acho que eu chutaria 30 pessoas eliminadas. Joãozão, o que você acha? Quantas pessoas? Eu acho umas 20. 20? 20. Que nem a outra prova. Verdade. Já cabe a 60. Nossa senhora, aí começa a apertar o circo. Começa já. Bom, enfim. Então, basicamente, essa é a prova. Vamos ver quem que vai vencer, porque as pessoas que passarem aqui vão pra próxima. E, mano, cada vez mais próximos dos 10 mil reais. Fechou? Então, boa sorte pra todos vocês. Agora, vamos deixar os guardinhas entregarem aí os biscoitos pra gente começar essa prova. Agora sim, gente, temos todos com biscoito. Todo mundo com biscoito aí? Sim! Beleza. Então, agora é o momento. 10 minutos. 3, 2, 1, valendo! Muito cuidado! Essa prova, galera, ela é complicada, porque qualquer detalhe já é. Uma forcinha a mais, uma forcinha a menos, lascou. Eita! Eita! Temos a primeira, a primeira que conseguiu destacar, vamos ver? Ela conseguiu destacar o triângulo. Primeira, primeira. Número 30. Mais um destacando aqui. A galera tá destacando, hein? Infelizmente, nós tivemos aqui um, dois eliminados. Leandro, 61 e... 67. 67. Como é que é o seu nome? Gustavo. Gustavo. Infelizmente, quebrou. E o dele? Quebrou aqui também. 61 eliminado. 67. Porém, nós temos aqui a 002. Conseguiu. 63. E a 003. E a 003. Putz cara, infelizmente Vitinho caiu no chão, mano. Não, tava lambendo, caiu da mão. Nossa, aqui gente. Eu tinha tirado já. Mais um eliminado. E galera, já foram 4 minutos e 20. Ela tá usando a tática de corte, mas tá indo. Tá dando certo. Cara, eu tô impressionado que todo mundo tá, tipo, conseguindo o negócio. Caio, o que que aconteceu? Olha isso aqui, é o último. Nossa, mano. Certinho lambendo. Não, eu falo que, tipo assim, a pessoa se afoba, ela se apressa e tal. Aconteceu. Mas... Não, foi bom. Foi de fato. É, número 17. Já era, cara. Valeu. Isso, mano. Mais 4 aqui que foram aprovados. Caraca, esse lado aqui da sala realmente arregaçou, mano. Aprovados aqui. Aprovados aqui. Aqui também tivemos. Mantém a forma no prato. Se a forma quebrar até o final também, é eliminada. Então mantém. Putz, cara. Quebrou no meio aqui. Fui morder ali. Fui morder? É, porque eu não tava indo, cara. Nossa. Como que é teu nome? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, velho. Infelizmente aconteceu. Era a forma do quadrado. Realmente é complicado, mano. Eu falo pra vocês. Oito minutos. Faltam dois minutos. Caraca, ele tá no desespero aqui. Cuidado. Um minuto e vinte. Ai, não vale esse tantinho? Não vale. Não. Eu falei que você ia. Ai, cara. Como que é seu nome? Nicolas. Nicolas. Você foi bem, cara. Você foi bem, hein? Mas é pressão, né? É complicado. Mais um eliminado, gente. Número 80. Faltam trinta segundos. Trinta segundos finais. Vamos ver. Já, já a gente vai ter o resultado de quem foi eliminado e quem vai seguir na prova. Um negócio assim. Aqui, gente. Infelizmente, quebrou o biscoito. Como que é seu nome? Luísa. Tá eliminada. Oitenta e sete. Galera, cinco segundos. Segundos. Cinco, quatro, três, dois. Meu Deus. Caraca, mano. Faltam dois segundos. Dois segundos. Como que é seu nome? Ana Clara. Ana Clara, zero, zero... Oh, zero, zero, sete. Agora fez sentido. Entendi. Olha isso. Aprovada com o triângulo. No último segundo. Agora eu vou reunir as informações, porque realmente não tem como a gente saber. É uma loucura. Pô, dez minutos corrido. Mas a gente precisa saber quantos eliminados e quantos passaram para a próxima fase. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ah, isso é bem adesivo que tem atrás aqui. Aqui, ó. Vem um negócio aqui, ó. Um pacote. Que doido. É mais que aprovado. Melhor que isso aqui, se você não baixar nenhuma dessas minhas aí. Não. Vinte e cinco. Aprovado. Fizemos as contas e nessa prova tiveram doze eliminados. Eu tô impressionado com a performance de todo mundo. A galera tá jogando muito bem, velho. Erramos? Não, eu errei por pouco. Você errou por mais. Eu errei por muito. Agora, eu fiquei impressionado que a gente termina em cinco segundos. Cara, o que que aconteceu? Só pra eu entender. Não, eu sou muito boa, né, gente? Não, você foi assim, tipo, pá, pá, acabou. Você é de frio, velho. Então, assim, agora nós temos 68 participantes. E estão mais próximos aí dos 10 mil reais. Tá acirrado esse negócio. Eu achei que as pessoas iriam ser mais eliminadas. Tem muita gente, tem mais de 60, quase 70 pessoas ainda participando. Vamos com tudo. Nós vamos ter um desafio muito tenso. Que no caso é o labirinto da morte. Como que vai funcionar o labirinto da morte? A pessoa vai entrar no labirinto e aí ela tem um minuto pra sair. Ela tem que correr bastante. Porém, entretanto, no meio do labirinto vai ter uma surpresa. Se essa pessoa der de cara com a surpresa, ela também está eliminada. E aí as pessoas conseguirem sair nessas condições, passam pra próxima prova pra ganhar 10 mil reais. Vamos começar esse negócio. Quem aí acha que vai ganhar essa prova? Então, vamos começar o desafio do labirinto da morte. Os 10 primeiros estão já posicionados. Vocês estão confiantes? Sim. Vocês estão nervosos. É muita sorte esse jogo. Realmente, o teste que a gente fez, 6 pessoas passaram só duas. Então, a probabilidade é baixa. Quem que é a primeira? Você é a 002. Como que é seu nome? Alane. Alane. Tá confiante? Não. Não. Fecha o dia pra ser pioneira. Não. Enfim, gente. Vamos lá. Cuidado pra não encontrar a surpresa. Fechou? Vamos lá. Alane, preparada? Sim. 3, 2, 1, valeu! A primeira pessoa que entrou no labirinto foi eliminada. E por quê? Por causa da surpresa. E aí? É? Achei que eu ia ter um quarto. Caraca, velho. 0, 0, 0, 2, Alane, eliminada. Mas, enfim, parabéns. Foi bem. Chegou na terceira prova, pô. Metade da série foi bem pra caramba. E é isso. Vamos pro próximo, gente. Mano, você é o 0, 0, 3. Você passou na primeira prova dando um mortal. Agora, você já tá indo como segundo e a primeira já perdeu. Como que é teu nome? Alex. Alex. Força aí, velho. 3, 2, 1, valeu! Será que ele vai conseguir, velho? Caraca, que loucura, velho. Ele não só saiu rápido, você saiu, mano, em 30 segundos. Como ele saiu dando um mortal, carpado e play BB, mano. Muito massa, velho. Bom, então, classificado pra próxima prova, mano. É nóis. Alex, o Alex tá cada vez mais próximo aí dos 10 mil reais. E agora, mano, vamos que vamos. Vamos ver quem vai ser eliminado, quem vai continuar, porque o negócio tá louco. 004, Amanda. Vamos ver se você tem um minuto. Ah, vamos lá. Cuidado com a surpresa. 3, 2, 1, valeu! Eita! Caraca! Meu Deus do céu! Massa, massa, massa. Boa, 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 boa. Meu Deus do céu, velho! A galera tá arregaçando, mano! A galera tá arregaçando. Você fez em 32 segundos, velho. Cê é louco, mano! 3, 2, 1, valendo! Nossa senhora, velho! Encontrou a surpresa no meio do caminho? Encontrei, entendi. Tomou um sustinho? Sim, um sustão. Mais uma eliminada, 005. Acontece, acontece. Eita! A galera tá mandando bem demais! Segundo grupo vai iniciar agora com o número 14. Como que é o seu nome? Beatriz. Beatriz, cê tem um minuto, ok? 3, 2, 1, valendo! Ai, Jesus, me ajuda, Senhor amado! 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 14! Passa nu! 6, 1, Alguma, 1, 10, 14, 15, 14, 15, oyunaway **** 6, 4, 1, 20, 14, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 21, • Para a faculdade, hein? Eita! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 na vai! 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Putz Guilherme Já era, velho? Já era, compadre Eita, mano A batata assou quando eu achei que não ia assar Encontrou o carinha Mas tava lá Mas tá bom, Maíndola Foi longe, foi longe Foi bom, foi bom É isso Terceiro grupo agora, gente Nesse grupo, beleza Todo mundo quer ganhar Mas tem dois aqui que eu já ouvi muito 41 aqui falou 300 vezes Já é meu Você quer, por que quer? Quero, velho Ninguém vai tirar de mim, não E o 34 também comentou bastante, né, velho? Ganhar ou ganhar Não tem outra Vamos lá Quem aqui é a primeira pessoa que vai entrar? Como que é seu nome? Giovanna Giovanna Boa sorte pra você, hein? Obrigada Gente, que susto que eu levei Você deu um grito aí Foi isso Último grupo que vai entrar no labirinto da morte Já foram eliminadas 22 pessoas E ainda temos 15 pessoas pra jogar O primeiro do grupo vai ser aqui O número 77 Que é o... Natan Você tá confiante? Agora é hora de pegar descendo, né? É... Vamos lá, você é o primeiro Boa sorte Boa sorte pra todos vocês Vamos ver Quem desses 15 aqui vai pra próxima prova E quem vai ficar na terceira prova Que é o labirinto da morte É... É... Caraca, moleque É... 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 Não... Eu achei que eu morri logo Morri, cara É... 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 Eliminado Vitória e Vivian Chegou o momento de vocês Então... Vamos lá Quem que é de vocês que é a primeira? Vitória Eu espero que você ama o seu nome É Vitória Se ela errar... Vamos ver, vamos ver 3... 2... 1... Valente! Ai meu Deus Socorro Quarenta segundos Quarenta segundos Ai meu Deus Socorro de novo Gente, aquela passagem Tá bom Posso falar? Posso falar? Posso falar? O que que aconteceu? Eu fui pelo caminho certo Só que o negócio tá desse tamanho Eu não vi a passagem Fique desesperada Onde que eu tô? Foi eliminada? Foi Mas tá tudo bem Tá tudo bem Parabéns Vamos ver se a irmã dela leva pelo menos Se elas pensarem igual Mas vamos pro mesmo caminho 2... Eita! Caraca! Boa! Eita! Boa! Parabéns! Laura Você é a última participante Um minuto pra você 3... 2... 1... Valente! Conseguiu! Que número 100 conseguiu! Parabéns, véi! Que prova difícil, gente! Pessoal, nesse desafio foram 30 pessoas eliminadas e agora temos 38 competidores! Dois Moleque, na moral que eu vou falar um negócio pra vocês Essa galera aqui é muito resistente Porque tipo, hoje aqui tá fazendo um sol de rachar, mano Tá muito, muito, muito quente Então além do desafio que já é uma mistura de sorte Também tem o lance de mano, tem uma resistência muito grande Então vocês estão na quarta prova A quarta prova... Eu não vou dar spoiler Eu não posso dar spoiler, mas vocês vão ter que se juntar. O desafio de hoje, antes da gente começar, nós pedimos para eles formarem duplas. E aí foi confuso, porque alguns pensam que é para um ferrar o outro, outros pensam que é realmente uma competição um contra o outro. Então, todo mundo ficou confuso. E agora é o momento que eu vou revelar o que vocês vão fazer. As duplas estão formadas, as duplas são a pessoa da frente e a pessoa de trás. E aí, mano, é o seguinte, vocês vão jogar bolinha de gude. Vocês vão jogar bolinha... Você é bom na bolinha de gude? Bom demais. É, 48... Como que é seu nome? João. João. E a sua dupla é o? O João. O João também? Não. Ah, não. É o João e o? O Otávio. Otávio. Maravilha, é o 48 com 82. E, mano, deixa eu te perguntar um negócio. Você é bom na bolinha de gude? Não. Não? E a sua dupla é? É isso. Bom, enfim, o que vai acontecer? As duplas vão se dirigir ao outro lugar ali e vocês vão ter uma bolinha de gude. Vocês vão ter que jogar na direção da parede e a bolinha que fica mais próxima da parede ganha. Basicamente, você vai eliminar a sua dupla. Agora, vamos começar o desafio. Vamos começar com as duplas e vamos ver quem que vence. Eu tô tendo um treco já. Eu tô com a primeira inteira. É que eu vou eliminar a calura, gente. Tá? Vamos começar então, gente, esse desafio que tem tudo pra ser triste pra um, mas feliz pra outro, né? Pode entrar a primeira dupla. Pode chegar aí, pode chegar aí. Número 77 e número 003. Caraca, mano, você é o Natan. Natan. Natan foi bem nas provas, tá na quarta prova. Comemorou bastante, né? Bastante. Legal. Mais que eu espero. Legal. Você, cara, ficou conhecido pelos mortais. Opa. Deixa eu até perguntar, como que você aprendeu a dar esses mortais, cara? Desde a infância, né? Fazendo capoeira, fazendo bagunça. Caraca, mano. Não, que bagunça. Os mortais que você dá é louco, mano. Vamos lá pro jogo. Você vai ter uma bolinha e você vai ter outra bolinha. Tem que pegar e acertar o mais próximo da parede. Vocês se conhecem? Vocês são brothers? É, então, cara, vamos ver. Então pode escolher uma bolinha. Pode escolher. E vocês podem decidir se vocês jogam no Jaquempo pra ver quem joga primeiro ou joga de uma vez. Vocês escolhem, tá? Junto. Caraca, moleque. A hora que vocês quiserem, pode jogar. 3, 2, 1, vai. Parou. Essa bolinha aqui é... Do Natan. Do Natan! Passou pra próxima fase, mano. Caraca, velho. Parabéns. Obrigado. E parabéns, mano. Arrebentou. Mandou muito bem nas provas. Mas é isso, é o jogo. Nessa rodada vamos ter metade dos participantes eliminados. Vamos pra próxima. Próxima dupla. Chega aí, chega aí, chega aí. 42 e 10. Vocês entenderam como funciona? Uma bolinha pra você, uma bolinha pra você. Um de vocês vai passar, o outro não. O que passar vai estar na penúltima. Vai estar assim, a um passo dos 10 mil reais. Vocês se conhecem? Aham. São amigos? Meu Deus. E vocês escolheram, tipo, ir juntos porque vocês estavam achando que ia ser parceria? Sim. Ai, caraca, mano, que tenso, velho. Mas tudo bem. Vamos lá, boa sorte pra vocês, na hora que vocês quiserem. De quem é essa bolinha? Eita, número 10. Passou de fase, mano. Caraca, parabéns demais. Parabéns pra você também, cara. É isso. Mas que bom que vocês são amigos, porque daí pelo menos um torce pelo outro. Com certeza. E é isso, mano. Boa, vamos que vamos. Véi, que triste. Muito triste, gente. Os amigos. Gente, o coração parte, velho. Um perdeu e outro continuando no jogo. Eu não vou achar. Total. E tipo assim, ao mesmo tempo que o cara tá triste, ele tá feliz pelo amigo. Mano, é louco, mano. E tipo assim, a gente tá no começo das duplas. Vai ter muito disso. Muito, 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 muito. Tipo, a galera achando que era parceria, mas vai ter que um tirar o outro. Caraca. É isso, mano. Count six. 34 e 22. Mano, vocês dois competiram bem pra caramba. E agora, habilidade, mas também é sorte. Porque o piso é diferente. A bolinha, vocês nunca tiveram o teste. É uma bolinha só. A pessoa que ganhar aqui vai estar mais próxima dos 10 mil reais. A hora que vocês quiserem, pode jogar. Filma isso aqui. Olha a diferença, mano. É menos de um pé. É, essa bolinha é do número 22, certo? Passou de fase, mano. Parabéns. Está na quinta prova. E, mano, parabéns. Você jogou bem pra caramba. Estava competindo bem pra caramba. Na próxima, você tá aqui com nós. É isso. É, tá no TV. É isso, é isso. Tamo junto. Valeu, valeu. Eu tava confiante que eu ia ganhar. Queria ter chegado na resistência, mas faz parte. Eu vou levar esse número aqui, eu vou guardar ele. Eu vou voltar e vou ganhar com ele. É isso. Vai, vem. Ótimo. Ótimo. 65. 35. Você passou de incrível. Marabéns. Ele está na quinta. Nossa. Agora a chibata vai comer. Temos aqui dois namorados. A 18, que é a Camila, e o 55, que é o... Luca. Luca. Um de vocês vai passar, outro não. Então, pega uma bolinha de gude aqui. Pega uma bolinha de gude aqui. Nossa, gente. Aqui é tenso ainda aí. Um, dois, três e já. Meu Deus. Ué? Não somos. Eu sou nem anel. Eu não gostei do vídeo de você, né? Olha só. Caraca, isso é um gentleman, né? É um cavaleiro. Caraca, moleque. Você arremessou longe a bolinha. Queria isolar, meu. Luca, já era pra você, cara. E, Camila, você tá próxima. Não, você tá bem próxima dos 10 mil. Boa sorte. Vamos lá. É, agora com você, né, amorzinho? Agora é. Você ganha pela gente. Botei nas suas mãos. Você não sabe nada. Boa sorte, tá? Obrigada. Sem torcer. Bianca, chegou o momento, cara. Você tá desde o início falando que o prêmio é teu. Precisa, senhor. Já gastei o dinheiro. Agora complicou a vida. 3, 2, 1. Jônia. Nossa. Nossa. As bolinhas fazem bater. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Parou com essa bolinha. É do Iônia. Conseguiu, mano. Caraca. Essa bolinha vale 10 mil reais. E número 12, como que é seu nome? Bárbara. Infelizmente, você ficou na quarta prova. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Parabéns. A número 43 foi a primeira a passar na primeira prova. Foi a batatinha, né? Você tava bem rápida lá. Conseguiu passar do biscoito. Conseguiu passar do labirinto. E agora a bolinha de gude. 68, você chegou aqui. E agora é o momento de saber quem de vocês vai ficar mais próximo dos 10 mil. A hora que vocês quiserem, pode jogar. Quem é essa bolinha aqui? Minha. 68, você passou de prova. Você está na quinta prova. 43, como que é seu nome? Isabela. Isabela, cara. Eu acho que ele é muito forte, mas ele tá bom. É difícil demais, porque pelo fato deles só terem uma jogada, é na sorte. No que dá ali certo. Mas, enfim, jogou bem. Passou. 68, 43, eliminado. Então, gente, tava muito nervosa nessa prova. Joguei muito forte. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Vamos. Próxima vez eu vou ganhar. Última dupla do vídeo. Agora, é o homem de ver quem vai pra penúltima. A penúltima prova é assim. É um passo dos 10 mil. 3, 2, 1, já. Nossa. Cuidado aí. Quem é que é essa bolinha? Ariana, você passou pro próximo level. Parabéns. E 49, não deu. Não deu. Mas tudo bem. Tudo bem. Acontece. Que bizarro isso, mano. Eram 100 pessoas. E agora são 18 que estão competindo. É um negócio muito legal. Inclusive, eu vou chamar o meu guardinha predileto. Joãozão, pode entrar aqui com a nossa maletinha de dinheiro. É isso aqui. É exatamente isso aqui que vocês estão competindo. 10 mil reais que temos aqui. E a pessoa que ganhar vai levar, já pode levar até o acrílico, já leva tudo. Cara, vocês passaram já de várias provas. E a próxima prova, eu posso falar pra vocês que pode eliminar praticamente todos. Se imagine em uma competição com mais 99 pessoas. Concorrendo a 10 mil reais. Que você tenha que passar por várias provas super complicadas. Que envolvem habilidade, envolvem sorte e envolvem muita concentração. Só disso, você já provavelmente fica bem tenso. Agora imagina, você já está na quinta prova. Você só precisa ganhar de mais 17 pessoas. E aí você vai ter o tão sonhado prêmio de 10 mil reais. Ao mesmo tempo que parece algo muito próximo, parece algo muito longe. E eu tenho certeza que isso é uma das coisas que deve estar passando nesse exato momento na cabeça dos participantes. E hoje nós vamos ter um desafio muito difícil. É o desafio do chão que cai. Como que funciona esse desafio? Antes do vídeo, a gente fez um sorteio. Com um número de 1 a 18. E aí a pessoa que tirou 1 vai ser a primeira a entrar na prova. E por aí vai até o 18. Não sei, eu estou feliz porque eu sou a última, mas eu estou ansiosa porque se a galera toda passar, eu estou lascada. Essa pessoa vai ter duas opções. Ela vai ter dois quadrados na frente dela. Um desses quadrados é feito de madeira. E o outro é de isopor. Se for de isopor, ela vai cair. Madeira, ela vai resistir. E aí ela vai continuar, continuar, continuar até chegar no final. A pessoa caiu, eliminada. E aí vai o próximo. E cara, as pessoas que conseguirem passar os 15 quadrados, vencem. Só que tem um detalhe, são 10 minutos para todos passarem. Então ao mesmo tempo que a pessoa que tirou o número 18 teve sorte, ela também tem que correr. Porque se ela não passar em 10 minutos, ela está fora. Então é isso, gente. Explicado o vídeo, agora vamos começar. Número 71. Você tirou 1 no sorteio. Cara, você passou por 4 provas, chegou na semifinal, na penúltima prova e tirou 1. Às vezes você acerta 15 vezes. Então, como que é o seu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda, pode subir na plataforma e boa sorte para você. Pode escolher um. Foi. Beleza, próximo. Ok. Próximo. Ok. Pode continuar. Opa. Opa. Ai meu Deus. Ela está indo bem. Caraca! Que isso? Pode parar, calma aí. Pode parar. Desliga as luzes. Maria Fernanda, você está indo muito bem. Você está salvando a tua galera toda. Tipo assim, se eu perguntar aqui para o cara de trás, ele está indo aqui. Estou abençoado aqui. Estou seguindo o pós. Estou seguindo só. Tranquilo, né? Tranquilo. Todo mundo atrás, a fila toda e é isso. Então, preparada? Uhum. 1, 2, 3 e... Pode ir. Ok. Calma. Quando eu falar já. Ok. Calma aí. Próximo. Meu Deus do céu. Calma. Gente, o que é isso? Meu Deus, continua. Eu estou fazendo nada. Eu estou fazendo nada. O que é isso que está acontecendo? Eu não sei. É azar no amor. Está aí, está dando certo. Maria Fernanda, você está muito perto da vitória. Provavelmente, a galera toda que está ali atrás vai dever a vitória a você. O 10 não é meu já, tá? Imagina você errar agora. Então, pode ir. Próximo passo. Meu Deus. Deu, deu. Passou. 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 Acende as luzes. Acende. E está passando todo mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Passou. 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 E passou. O que é isso, mano? Passou. Cara, que que é isso, velho? Eu estou impressionado. Cadê? Gente, Maria Fernanda. Gente, isso é surreal. Surreal. A número 1 passou em tudo. E assim, eu vou mostrar para vocês que tinha os isopores, por incrível que pareça. Vamos lá. Ela pisou nesse, né? Então, isopor. Próximo. Isopor. Próximo. Opa! Errou aqui. Ok. Isopor. Calma, cara. Deixa eu fazer uma vez. Calma aí. Aqui, ó. Ai, caralho. Cara, que que é isso? Como ela acertou? Olha isso. Mano, não é para você. Maria Fernanda. Não, sério. Você usou alguma tática? Ah, não, não. Então, você sai daqui e você vai jogar na loteria agora. Você vai jogar na loteria agora, porque, pelo amor de Deus, você teve 15 chances, 50 a 50 e você acertou as 15. Cara, na moral, galera, um detalhe importante. Vocês todos estão na grande final. Todos vocês estão concorrendo a 10 mil reais. Eu tava imaginando que, assim, seriam 5 pessoas, 6 pessoas na final. São 18. Maria Fernanda, muito obrigado. Sério. Cara, eu não tenho como agradecer. Mas, enfim, de qualquer forma, parabéns, tá? Todos vocês mandaram muito bem. Tchau. 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 E hoje, gente, estamos na grande final do nosso reality on G6. Mano, essa final é a final mais improvável da minha vida. Porque, assim, eu imaginava que nessa final teriam 5, 6, 7 pessoas no máximo. Mas, na semifinal, na outra prova, aconteceu algo inesperado. E tá passando todo mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Passou, passou, passou e passou. Você. Você fez isso. Você conseguiu passar da última prova com muita habilidade. E todo mundo passou atrás de você. Então, por isso, nós temos 18 pessoas aqui na grande final. E, bom, gente, eu acho que eu já falei algumas vezes. Talvez várias. Mas, esse reality tá valendo nada mais, nada menos que 10 mil reais. Hoje, nós vamos ter aqui uma pessoa que vai ganhar uma grana. Os outros 17, infelizmente, não vão ganhar. Boa sorte pra todos vocês. Porque, assim, cada um aqui, mano, mandou, assim, bem demais. Mas, bem demais mesmo. Todas as provas. Desde a primeira, o batatinho, que tinha que ficar parado aí. Depois, a gente teve do biscoito. Depois, a gente teve do labirinto, que também foi muito difícil. Quarta prova, olhinho de gude. A penúltima prova, o chão que cai. Pra chegar aqui. E hoje, nós vamos ter uma prova muito conhecida aí. Pela criançada, todo mundo conhece essa brincadeira. Que é o desafio Dança da Cadeira. Cara, é algo, assim, muito simples. A gente vai ter ali um som tocando, uma música tocando. Nós vamos ter os nossos guardas do Round 6 preparados pra, em algum momento, pausar a música. No momento que eles pausarem a música, vocês precisam sentar na cadeira. Só que, tem uma cadeira a menos. Então, tem 17 cadeiras e alguém vai ficar pra fora. E aí, a gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o número de cadeiras até sobrar uma pessoa. Então, basicamente, esse é o desafio. Essa é a prova. Essa é a grande final. E essa é a chance de algum aqui, de alguma pessoa ganhar 10 mil reais. Então, mano, a única coisa que eu peço pra você que tá assistindo esse vídeo, arrebenta de like. Deixa muito, muito, muito joinha. Porque, já falei, se essa série tiver muito like, muito comentário, vocês curtirem bastante. Agora, início do ano, janeiro ou fevereiro, eu vou fazer outro reality valendo 100 mil reais. E aí, mano, vocês todos aqui, finalistas, já estão convidadíssimos, tá? Convidadíssimos pra participar desse desafio. Porque, mano, imagina, 10 mil reais é da hora. Agora, 100, mano. Nossa senhora, aí o bagulho fica louco. Agora, vamos lá. Vocês estão preparados, todo mundo? Que a partir do momento que a gente começar, a gente só vai parar quando alguém ganhar. Detalhe importante. Não pode parar e ficar guardando a cadeira. Se fizer isso, automaticamente tá desclassificado. E ser desclassificado na final é a pior coisa de todos. Então, vamos que vamos. Bora começar esse desafio. Novamente, boa sorte pra vocês. E é isso. Vamos começar, então, o nosso desafio das cadeiras. Guardias, podem soltar a música! Cara, isso é muito louco. Muito louco. Porque, tipo, cara, são 18 pessoas. 18 de um 100. Caraca, que louco. Parou. Eita, pegou. 56 foi eliminado, gente. Agora nós temos 16 cadeiras, 17 participantes. Vamos que vamos. Pode soltar a música. Meu Deus, você é muito louco. Isso é uma adrenalina absurda. Ai, meu Deus. Qualquer momento. Uou! 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 Uou, que que é isso! Cara, a Camila, você chegou a sentar, caiu a cadeira. Só que aí o tênis voou lá no céu. Aí ela saiu da cadeira. O Lucas, ele veio assim, ó. Então, Camila. Desclassificada, mas assim, parabéns. Parabéns. Vamos continuar o jogo, então, gente. Agora 16 participantes. Vai lá! Ai, caraca! Opa, 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 opa. Tem duas. Mano! Não! Solta o som, solta o som, solta o som. Andando, 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 andando. Vamos! É a grande final do reality. Andando, 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 andando. Opa, ok. Oh! Oh! 68. Vamos continuar, vamos continuar. Pode soltar o som. Vamos lá, vamos lá, que tem gente pra sair. Olha. E eu tô muito ansioso. Que tensão. Andando, andando, andando. Parou. Nossa, calmou. Calma. Tem duas. A galera tá batalhando por duas canetas. 007, eliminado. Caraca, que loucura, p***. Que louco, velho. Tá uma loucura. Eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo. E agora, nós temos o top 10 do reality. Cara, vocês tem noção que de 100 pessoas, vocês são os 10 últimos, os 10 finalistas. Um de vocês vai ganhar 10 mil. Simbora, solta a música. Vamos lá. Eu estou doido. Caraca, que loucura. Bora, bora. Epa! Ei, 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 ei. Para, 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 para. Para, para, para. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? A gente pode ver no replay aqui o que aconteceu. Só sei que eu vi uma cena aqui. Alguma coisa assim. Vamos ver aqui certinho. Infelizmente, vimos no VAR e você sentou na cadeira. Parabéns. E agora, bora continuar mais uma eliminada número 40 e vamos remover mais uma cadeira. Solta o som, guardia! Vai andando, vai andando. 11, 11. Você foi bem para caramba nas provas, velho. Bora continuar o jogo. Boa sorte para vocês, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Caraca, que loucura. Bora, vamos continuar, vamos continuar. Solta o som. Cara, eu estou assim. Não sei o que eu faço. Eu quero pular. Que loucura. Está valendo 10 mil reais. Um desses 8 aqui vai ganhar. Bora, galera. Bora andando, 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 andando. Bora, bora, bora. Nossa. E agora? Quem foi? Eliminado, mas parabéns, cara. Parabéns. O de 100 mil também. Quero, quero selar. Fechou? É isso. Vamos lá. Mano, está uma loucura. Vamos remover mais uma cadeira. Vamos remover mais uma cadeira. Vamos remover mais uma cadeira. Top 5. Vamos lá. Solta o som. Meu Deus do céu. Que tensão, velho. Que tensão. É desesperador. Nossa. Andando, 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 andando. Nossa, velho. Uma grande e pequena jogadora. Nossa senhora, arrebentou. Mano, você chegou no Top 5. Três cadeiras, quatro pessoas. Vamos ver. E ó, temos aqui Beatriz, número 14. Você é a última garota aqui da roda. Cara, agora é com você. Vamos ver. Solta o som para o Top 3. Agora vai entrar o Top 3. Mano, nem eu quero ver. Nem eu quero ver isso aqui. Uou! Uou! Caraca. E ó. Pensa pelo lado bom. O importante é participar. 10 mil é muito bom também, Pedro. Mas tô brincando. Excelente jogador, mano. O que você falou que você queria, desde o início, que você queria ganhar, mano. Você chegou assim, na trave. Na trave, na trave. Top 3. Agora é 3. Agora é 3 e eu vou tirar uma cadeira. Um de vocês... Ai, 10 pontos. Vai ganhar isso daqui. Pegar tudo isso daqui pra vocês. Fechou? Então, vamos lá no quase que final. Quase que final. Quem passar aqui tá na grande final. Tava sentindo um peixe fora d'água, mas peguei descendo e graças a Deus estamos na final. Tô muito feliz de estar aqui na final. Não esperava. Mas agora com dois homens. Tá difícil. Se bem pra chuva, é pra se molhar. A hora de pegar descendo e tentar garantir os 3 pontos, né, pai? Top 3. Um desses 3 vai ganhar 10 mil reais. Então, solta o som. Guardinha. Duas cadeiras. Duas cadeiras. 100 pessoas, mano. Ficou 3. Que que é isso? Correndo, eu ganho de estar correndo. Aqui, ó. Tá, 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 tá. Vamos lá. É assim que é bom. Sem parar. Sem parar. Uou. Caraca. Caraca. 14. Mano, você ficou em terceiro. Muito bom. Parabéns. Parabéns mesmo. E é isso. Ó, já se conto... Assim, eu conto com você no reality valendo 100 mil. Conto mesmo. Então, é isso, gente. Parabéns pra 14. E agora, vamos pra grande final. E vamos lá. Vocês dois são amigos. Que loucura, mano. De 100 pessoas, dois amigos chegaram na final. Um de vocês vai ter aqui essa bufunfa. Solta a música da final. Vamos lá. Pode andar. Pode andar. Mano, agora é o momento. Agora é a hora. 100 pessoas, sobraram dois. E é isso. Correndo. 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 Que loucura. Os caras vão cansar. Vai. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar. Andando. Andando. Na sorte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 22 ou 77. Meu Deus do céu. 22 ou 77. 22 ou 77. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Os caras foram bem nas provas. E agora final. Estão rodando igual peão. Caraca, velho. Vai dar tontura aí. Ai, ai, ai. Pá. Não! Não! Calma! Alô! Meu Deus! Meu Deus do céu. Caraca, moleque! 22 e 77, mano, vocês foram bem demais nas provas, 77, na final, na final, mas assim, cara, pelo menos teu amigo ganhou, é isso, é isso, massa, 22, qual prova você achou mais difícil? Ah, eu achei que eu vou dar de verdade, primeiro foi batatinha, depois que passou, foi da burquinha, da burquinha, caraca, passou, passou, o chão te cai, ganhou agora a prova da cadeira com 18 finalistas, dos 18 você conseguiu ganhar e agora os 10 mil reais são seus, pode abrir aí, pode abrir que é teu, mano, isso, bom, bravo, moleque, feliz Natal, pra agradecer, pra agradecer, muito bom, muito bom, o que você achou de participar, curtiu? Acho que ele entra muito novo, muito louco, é, eu achei que eu ia rodar mesmo, você achou que você ia rodar nas primeiras provas? É, eu tô meio acima do peso, né? Bom, mas mano, você superou aí todas as expectativas, passou as provas e agora, ó, muita grana, pro Natal, pro Ano Novo, e é isso, e é isso, véi, parabéns, tamo junto, pronto, é isso, mano, demais, então, gente, é isso, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que se esforçaram, que, cara, estiveram aqui, foram os finalistas, né, e também agradecer aos outros, se, eita, matemática não é forte, é mais fácil falar assim, agradecer ao 100 que participaram, muito obrigado a todos vocês, obrigado também a toda a equipe, cara, ficou envolvida aqui nesse reality, meu, super massa, super legal, parabéns Douglas, 10 mil reais pra você, e, obviamente, agradecer a vocês que assistiram aí a série toda, acompanharam, deixaram o feedback, o like, comentário, e esse vídeo aqui tem que bater muito, 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 porque eu quero fazer o reality começo do ano que vem valendo 100 mil reais, cara, você pega isso daqui, coloca 10 vezes isso daqui, vai ser muito irado, muito irado, então, é isso, é, os guardinhas vão querer, né, participar, por favor, né, Pedro? Eu vou ter equipe, né, bom, mas tudo bem, gente, é isso, pra ter esse reality, muito joinha, e pra você ter a chance de participar, se inscreve aqui no canal, fechou? Tamo junto, um beijo pra vocês, valeu, falou e tchau! Tchau, tchau, tchau!